De novo! Amigo tem de toda a cor, de toda a raça Toda a crença, toda a graça Amiga de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que a viva A gente mora sem pensar Pode ser igualzinho a gente Ou muito diferente Todos sempre aprenderam o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver E sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada te se importa Pois a gente se gosta E assim é assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada te se importa Pois a gente se gosta E assim é assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os jeitos E de todos os lugares Mesmo eles sendo diferentes Eu gosto muito deles Essa é a verdadeira amizade E assim é assim que deve ser